Oi, gurias! Tudo bem? Vídeo de recebidos neste canal. Êêê! Eu amo gravar e sei que vocês amam assistir e saber todas as novidades que temos por aqui. Gente, tem bastante coisa. Eu vou tentar ser breve pra esse vídeo não ficar com 59 minutos, como sempre fica. Mas, por favor, dá aquela força, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo que eu tô postando aqui pra vocês. Tá dando um trabalhão postar tanto vídeo pra vocês, mas eu amo essa nossa conexão aqui no YouTube. Amo gravar vídeo pra vocês e quanto mais vocês assistirem, mais vídeo eu vou trazer aqui pra vocês. Então já ativa o sininho deste canal. Gente, tivemos um carregamento de Nivea agora no final do ano. Esqueci de falar, mas esses recebidos são de dezembro e alguns de novembro, tá? São assim do final do ano. Eu tive um carregamento de Nivea que, assim, encheu meu coração. Cês não imaginam. Eu sou fã de Nivea desde sempre. Eu acho que, assim, a meta da minha vida como influenciadora de produtos era ser parceira Nivea. E ela me mandou, gente, esse hidratante em gel. Ele veio nesses geizinhos que me falaram que dá de congelar e usar como gelo nos copos mesmo, né? Ele é um gel. E aí você congela e usa como gelo. E ele é um hidratante em gel de ácido hialurônico e pepino. Vou confessar que, como fã da Nivea, eu já tinha um, né? Óbvio. Já tinha comprado o meu... Na verdade, não tinha nem comprado, gente. Eu tinha ganhado de presente da Fernanda, que é representante da Pacheco. Linda, maravilhosa da minha vida. Ela comprou pra mim, sabendo que eu amo Nivea. Me deu. E aí, gente, eu recebi da Nivea. Então, vou confessar. Esse que veio dentro, eu dei pra minha mãe. Então, o que veio aqui, eu dei pra minha mãe. E esse é o que a Fernanda me deu. Porque é igualzinho. Não tinha por que eu ficar com dois produtos iguais. E aí, eu dei pra minha mãe, sabendo que ela ama produto. Ela ia usar muito também. Então, o que veio na caixinha, eu levei pra ela. E esse é o que a Fernanda me deu. Mas é o mesmo produto. Isso que importa. Como eu falei, né, já usei. Mas ele é muito, muito, muito gostosinho. Ele é transparente pra pele oleosa. Ele é maravilhoso, gente. Seca super rapidinho. Claro que assim, não é passou, secou, tá bom? Tem gente que às vezes não tem aquela paciência de esperar dois minutos o produto secar. Que, ai, fica melecado na minha pele. Calma, gente. Ácido hialurônico é um ácido que hidrata a pele. Então, ele vai dar uma demoradinha pra secar. Mas ele seca na pele e fica super sequinho, maravilhoso. Gente, tem em todas as farmácias. Principalmente na Pacheco. Que a gente é parceira deles. R$29,90 pra vocês lá na Pacheco. Temos Darrow. Amo, amo, amo. Actine. Olha só que legal, gente. Eles mandaram dois... Dois sabonetes. Um pra mim é lançamento, né. Esse daqui já é super famoso, que é pra pele acneica. Ele é um sabonete líquido pra pele acneica, combate a acne e a oleosidade, desobstrui os poros e higieniza profundamente. E esse amarelinho pra mim é super novidade, porque ele é pra pele oleosa. Ele é o Actine Control. Ele controla a oleosidade por até nove horas, previne a acne e tem higienização profunda. E eu amei receber da Darrow, então muito obrigada, pessoal, da Darrow. Eu não sei nem se é assim que pronuncia Darrow. Darrow, 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 Darrow. Eu sempre falo Darrow porque é Darrow. Se não der uma entortada na língua aí, não é eu. Recebi, gente, da Dot. Eu acho que chama Dot. Samuel Sirnaski. São esmaltes. Olha só que legal. É uma coleção de madrinhas de casamento, olha só. Nós dissemos sim. E você, aceita ser a nossa madrinha de casamento? E aí, são vários esmaltes assim. Achei lindo. Ideal você dar o esmalte que é da cor do vestido do casamento da madrinha. Olha só que legal, né? Aí tem aqui meu marsala preferido, toda coral. Tem marinho dos sonhos. Como se talvez fossem opções de cores pros vestidos das madrinhas. Achei muito legal, pessoal, da Dot. Adorei. E também tem outra caixinha deles aqui, ó. Que legal. Esse daqui é Vamos Celebrar? Celebrar com as pessoas que amamos é a melhor coisa da vida. Aceita ser dama dos meus 15 anos? Gente, quanto tempo faz que eu tinha 15? Faz quase 15 que eu tinha 15. Olha só que legal, gente. Muito bonitinho também pra dar de presente, né? Pra ser dama dos 15. Aqui tem em fase serenity, militar, tudo pink pra você. Que são as cores dos esmaltes. Adoro esmalte, gente. Adoro, adoro, adoro. Eu uso principalmente na unha do pé. Porque eu troco bastante de esmalte. Então, às vezes, eu coloco um mais nude. Às vezes, eu coloco um mais coloridão. Ó, é um esmalte colorido, como vocês podem perceber. Então, muito, muito obrigado, Dote. Amei os esmaltes. Do Boticário, ganhei um super mimo de final de ano. Ai, que amor. Só que confesso que metade do presente já não tá aqui, porque eu já usei. Mas eu vou mostrar pra vocês. Veio um kit incrível, gente. Do Egeo Dote. Olha que lindo. Muito legal. Veio creme hidratante para mãos. O perfume e a loção hidratante desodorante corporal. Olha que legal, gente. E aí, junto com ele, nessa caixa linda, veio um travesseiro de pescoço, aqueles de viagem, sabe? Mas como eu viajei, eu usei e levei comigo. Então, inclusive, tá lá nas coisas de viagem. Porque já usei, né? Aqui em casa é assim. Não se perde nada. Boticário, muito obrigada. Esse daqui foi um mimo de Natal pela nossa parceria do ano todo. Então, muito obrigada. É um super prazer ser parceira. O Boticário, que também é, assim, uma realização de vida. A primeira vez que eu recebi Boticário, eu falei, pronto. Zerei a vida, gente. Pelo amor de Deus. Coisa maravilhosa. Então, muito, muito, muito obrigada, pessoal, de relações públicas do Boticário e do Espírito Santo. Mais Nivea! Falei pra vocês, né, gente? Que tinha o carregamento de Nivea. Incrível. E olha só, eles mandaram uma agenda, que eu quase nem amo, né? Agenda não, é um caderno, na verdade. Ele é todo em branco, ó. Ele não tem linhas, então... Ele é toque de carinho. Muito bonitinho, né? E aí, gente, o que mais eles mandaram? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eles mandaram o carro-chefe da Nivea, que eu acredito que é esse de latinha, que todo mundo conhece Nivea Latinha, que é o Nivea Creme. E também o Nivea Milk, 48 horas de hidratação com cuidado intenso. Então, essa campanha aqui foi de toque de carinho. E aí, eles mandaram tanto a agendinha, quanto o hidratante e o creme da Nivea, né? Muito obrigada, pessoal da Nivea. Eu amei demais, demais, demais. Vocês sabem que eu sou fã, né? Então, toda vez que chega a Nivea aqui em casa, eu enlouqueço. Enlouqueço real. Não sei fingir costume com Nivea e Boticário, não, gente. Não sei. Recebi da Lalalu. Olha só que legal, gente. Lalalu Premium. Olha só, gente. Eles mandaram muitas coisas. Uma paleta de sombra. Olha só o tanto de coisa que veio. Aí, eles mandaram, gente, todas as cores do corretivo líquido vegano que eles têm. Tem muitas cores. Eles mandaram todas as cores da linha. E também mandaram, gente, delineador líquido colorido. Então, tem rosa, tem azul, tem várias cores. E eles mandaram também, gente, toda a linha de Lip Oil, que são pro lábio, né? Deixa eu até abrir pra vocês pra mostrar as embalagens, que acho que vocês vão gostar mais, né? É assim, ó. Lip Oil, sabe? É um gloss. E aí, mesmo que ele seja roxinho, quer ver? Ele fica lindo no lábio, ó. Que ele fica, tipo, transparente, ó. Maravilhoso. Eu amei. Hum, gostinho de uva, gente. Nossa, que delícia. E aí, deixa eu mostrar pra vocês a embalagem dos corretivos. Eles mandaram todas as cores que eles têm. Que é assim. Olha só que legal, gente. Esse daqui, inclusive, deve ser a minha cor. Ele é de alta cobertura, tá? Cor número 16. Esse daqui parece super ser a minha cor. E aí, eles têm várias cores. Tem pra pele negra também, né? Pele mais escura. Muito legal. E aí, o delineado colorido. Que esse daqui é o cor de rosa. Olha que legal, gente. Muito fácil de aplicar, ó. Um dia quero vir aqui e aparecer aqui pra vocês toda delineada, toda cor de rosa. Pra ver se vocês vão gostar. Lala Lu, muito obrigada. Eu amei os recebidos. Tô doida pra usar tudo. E fazer resenha pra vocês lá no Produtinhos da Thami. Então, se você ainda não me segue no Produtinhos, vai lá. Gente, da Avene, eu recebi essa caixa incrível. Que é o Aoxetive. Que é a vitamina C mais prescrita pelos dermatologistas. E aí, eles mandaram, gente. Olha isso. Os três lançamentos deles. Eu amei de um tanto. Aí, tem esse daqui. Que ele é um serum. Ele tem proteção antioxidante. Esse daqui, que é um peeling para rugas, texturas e tom irregular da pele. E esse outro aqui, ele é cuidado com o contorno dos olhos para rugas, linhas finas e hidratação, gente. E aí, são assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. São assim as embalagens, ó. Deixa eu focar. Tá vendo? A embalagem é assim. Coisa mais fofa. Já tô doida pra fazer resenha pra vocês. Lá no Produtinhos também. A Avene, muito obrigada. Eu amo receber a Avene. É uma marca, assim, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Eu tenho muitos produtos deles. A Avene. É uma marca, assim, que eu confio de olhos fechados no quesito de cuidado com a pele. Skincare. Eles são, assim, maravilhosos. Vita Médica. A Vita Médica é uma marca de produtos lá da minha cidade, lá de Videira, gente. E eles me mandaram. Olha o tanto de produto, gente. Muito produto. Eu sou apaixonada pelos produtos da Vita Médica. Na minha opinião, eles têm uma das melhores vitaminas Cs que eu já usei. Eles têm bastante produto, assim, pra quem faz micropigmentação, pra quem faz esses produtos mais profissionais, assim, sabe? Pra pessoal de estética, pessoal de dermatologia. Mas eles também têm o home care, que é o cuidado em casa, né? E aí eles têm vários produtos. Olha essas embalagens, gente. Gente, que coisa mais linda. Super sofisticado. Tudo no verde militar. Gente, maravilhosa. Essa daqui, então, é a água termal. Eu vou mostrar algumas coisas na embalagem e outras coisas eu vou abrindo pra vocês. Porque, ó, tive até dó de abrir, gente. Porque sem condição. Essa daqui é a vitamina C maravilhosa que eu falei pra vocês, que eu amo. Ela é um booster C glowing. Ela é um renovador tissular. Ela tem vitamina C pura, ácido ferúlico, ácido hialurônico, salício complexo. E ela tem prevenção e correção dérmica. Aí você abre assim, ó. Ai, é muito chique isso aqui, gente. É maravilhosa. Maravilhosa. Essa daqui é a nova embalagem. Eu só tenho a da antiga embalagem. Olha isso, gente. Nossa, é bem o cheirinho da vitamina C da Vitamédica. Ai, que delícia. Seca rapidinho. Então, assim, se vocês querem uma vitamina C de confiança, gente, é a Vitamédica maravilhosa, de verdade. Então, essa daqui é a vitamina C. Aí, aqui tem um gel de limpeza sem sabão. Eu usava muito isso aqui no banho, gente. É um sabonete facial, só que ele não faz espuma, tá? Ele é sem sabão. Aí, esse daqui, gente, ele é um esfoliante floculado. Esse é diferente. Esse eu não conheço. O que que é floculado? É novidade até pra mim, essas coisas, gente. Olha que diferente a embalagem, gente. Cristais micronizados com água termal, sem parabenos e sem sulfatos. Olha que incrível. Modo de usar. Massageia na pele úmida ou seca, esfoliando em movimentos circulares na face. Que bacana, gente. Muito incrível. Adorei. É um esfoliante, né? Aí, aqui, gente, tem o Balm Repair. E tem o Active Repair. Que é um hidratante labial e uma máscara esfoliante. E ele é pro lábio, né, gente? Ele tem ácido hialurônico, tem cera alba. E ele tem também no... No de máscara esfoliante. É uma máscara com micro esferas esfoliantes. Adorei. Muito incrível. E se não bastasse só isso, veio a caixinha aqui com esses dois produtos. Que é o Lip Glow Balm. Ele nutre e preenche visivelmente. Olha que legal, gente. Vamos ver. Vamos abrir as caixinhas tudo pra gente conhecer os produtos. Ai, é colorido. Olha que incrível. É um batom, um balme colorido. Ah, pena que eu já tô de batom. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia de cheiro, gente. Maravilhoso. E aí tem o outro, que é esse daqui. Esse daqui é o Yalu Fio. Seda ultra hidratante para contorno labial. Vamos ver como que é. Olha, que diferente. Gente, olha isso. Muito legal. Curiosíssima pra usar. Tô aqui vendo como é que funciona, como é que abre. Gente, amei Vitamédica. Muito obrigada pelo carinho. Eu amei os produtos. Eu tô sempre falando com o pessoal da Vitamédica lá no Instagram, porque eu posto eles, aí eles repostam. É uma beleza, gente. Temos agora uma caixa da Piraque. Olha o tamanhão dessa caixa, gente. Veio um super kit delícia da Piraque. Piraque. Vários produtos, ó. Muito legal. Veio esse biscoito salgado com água e gergelim. Veio esses biscoitos salgadinho de presuntinho. Eu e o Bruno, a gente ama isso aqui pra comer como petisco. Veio a famosa goiabinha da Piraque. E veio essa bolacha de leite maltado. Tem muita gente que ama essa bolacha aqui de leite maltado. Piraque, eu amei o super kit. Muito, muito, muito obrigada por me enviarem. Tava ansiosíssima pra gravar o recebido pra poder comer tudo isso aqui. Não vou nem mentir. Agora, vocês não estão entendendo. Não, vocês não estão entendendo. Não preciso nem falar nada, parte 2. Muita coisa. Gente, a Nívia me mandou simplesmente a linha de banho inteira deles. Inteira. Ou seja, eu não preciso comprar sabonete pro resto da vida. Definitivamente. Vocês não estão entendendo. Primeiro, dois sabonetes íntimos. Incríveis. Um é natural e o outro é fresh comfort. Incríveis, gente. Eu amo Nívia. Nossa, não preciso repetir mil vezes, né? Dá vontade de copiar e colar o que eu falo em todo vídeo. Porque eu amo Nívia. E eu sempre vou babar ovo. Não sei fingir costume. Vou sempre parecer uma boba aqui falando. Porque é isso que Nívia causa em mim. Veio dois desse daqui. Mas um, o Bruno já passou a mão. Então veio esse daqui de erva doce. E também tinha vindo aquele fresh ali, azulzinho. E aí veio esse Creme Care. Que é um sabonete líquido, mas é da linha Creme Care, né? Que é o creme da latinha da Nívia. Em formato de sabonete. Veio também esfoliante corporal. Já tive esse produto. Amo. É maravilhoso. Eu uso no banho. Ele é um esfoliante para banho. Com pétalas azuis e vitamina E. Eu deixo no meu box. Então eu vou esfoliando o corpo. Enquanto o hidratante do cabelo, né? O condicionador, a máscara vai agindo. Eu já vou esfoliando o corpo. Esse daqui é a minha paixão, gente. Esse daqui vocês têm que testar. De todos os produtos que eu indiquei aqui. Se vocês puderem comprar somente um. Experimenta esse daqui, gente. É o óleo de banho. 55% de óleos naturais. É um sabonete líquido. Ele tanto serve como sabonete líquido para você lavar o corpo. Mas eu prefiro lavar o corpo com sabonete normal. E, nossa, é muito gostoso. Ele é um óleo de banho. Só que ele não é aquele óleo que fica melequento. Ele não é aquele óleo que deixa o chão do banheiro todo gorduroso. Ele é simplesmente perfeito. É o melhor óleo de banho que eu já usei até hoje. E olha que eu uso muito produto, hein? Aí, gente. Ai, que delícia. Olha que bonitinho. Quanto produto. Primeiro de tudo, não preciso nem falar o quanto eu amo. Esse mousse aqui, ele é um mousse para banho, tá, gente? Ele é um mousse para ducha. Ele é um hidratante que você passa no banho. Então, você toma banho, ensaboa o corpo, enxagou o corpo. Antes de sair, você ensaboa com isso daqui. Ele vai hidratar a sua pele. E é com enxágue, tá? Então, tem esse daqui que é de raspberry. Tem esse amarelinho aqui, que é de vanila, que é de camomila, louca. Baunilha. E também tem o original, que é o creme care. Então, assim, qualquer um dos três vocês vão amar, mas eu prefiro cor de rosinha, que é como se fosse frutas vermelhas. Assim, é uma delícia. Aí veio, gente, muito sabonete líquido, assim. Esse daqui é o sabonete líquido. Ele tem fragrância de lírio d'água com pétalas de óleo, para um cuidado intenso. Esse daqui é o de erva doce. Inclusive, se você usa a embalagem, já tem o refio, né? De erva doce, maravilhoso. Aí tem também esse daqui, azulzinho, que é fragrância tropical com pétalas de óleo. Lindo também a embalagem. Tem mais um de erva doce. Esse daqui é igual desse daqui. E aí tem o creme care, que é o tradicional deles, né? O azulzinho tradicional. Gente, um carregamento de Nivea real, oficial. Não preciso de uma compra sabonete nunca na minha vida. Obrigada, Nivea. É um super prazer, uma honra para mim ser parceira de vocês, trabalhar com vocês, ser representante Nivea e, principalmente, espalhar a Nivea aí para os meus seguidores. Então, muito, muito obrigada. Agora, gente, eu tenho três produtos da Jeremias. É uma farmácia também lá da minha cidade, de Videira, Santa Catarina. Eles me mandaram três produtinhos muito legais, estão aqui. Eles já tinham me mandado em 2019 alguns produtos e aí agora, final do ano, me mandaram mais alguns. Esse daqui é um sabonete geofacial hidratante. Eu adoro essas embalagens menores, assim, para deixar dentro do box, para levar na nécessaire. Porque, às vezes, tem aquelas embalagens grandonas que ocupam muito espaço para você deixar ou no box ou para viagem e tal. Então, eu amo essas embalagens aqui. Esse daqui, gente, ele é um booster reparador. Incrível, você tira a tampa dele aqui, ó. Olha só, ele é um booster reparador. Tem um cheiro delícia. Seca na pele super rapidinho, espalha facilmente. E o cheirinho é muito gostoso. E aí, gente, tem essa bruma que é com grit. Ai, fica tão linda. Olha isso, gente. Olha essa cor maravilhosa. É uma bruma hidratante com ácido hialurônico. Bruma, para quem não sabe, você usa quando você faz a maquiagem. Eu sempre uso em cima da maquiagem, né, para fixar a maquiagem, para tirar aquele aspecto de pó seco da maquiagem. Então, maravilhoso. Ó. Aí fica um pouquinho molhadinho, tá vendo? Porque ele dá uma refrescância na pele e tira aquele aspecto de pó seco que fica quando a gente usa produto em pó. Blush, contorno, iluminador, pó compacto. Sempre fica aquela coisa, assim, muito artificial. E a bruma é ótima para sentar esse produto, assim, na pele. Para sentar esse pó na pele e ficar com uma textura muito mais natural. Também, lá da minha cidade de Videira, tem uma marca incrível que chama Alma Única. Olha só que legal. Eu recebi três produtos deles. Esse daqui, gente, ó, Alma Única. Olha que embalagem linda. Maravilhosa, né? Foi minha amiga que fez. Minha amiga é designer, a Maíra. Foi ela... Nossa, vocês não imaginam o cheiro disso daqui. É simplesmente delicioso. Ele é de capim-limão. Não, vocês não entendem o frescor que é isso aqui. Ele é um esfoliante suave, corporal e também facial, gente. Ele é rico em ativos naturais com microcristais de quartzo. A cara da riqueza, não é mesmo? E aí, gente, eu tenho dois serums maravilhosos. Um que é para pele normais à seca, outro que é para pele mistas à oleosa. O de normais à seca, ele tem rosa mosqueta, vitamina E, óleos essenciais de lavanda, olíbano e palma rosa. E esse daqui, que é o sérum hidratante para pele mistas à oleosa, ele tem aloe vera, gengibre, pepino, calêndula e alecrim. É simplesmente incrível, fica perfeito na pele, seca super rapidinho, hidrata super. Então, ó, se joga aí. Há uma única. Muito obrigada pelos mimos, pelos produtos. Eu amei conhecer a nova marca que vocês têm. Agora, vamos para os recebidos das minhas consultoras de beleza. Se vocês não sabem, eu divulgo consultoras de beleza lá no meu perfil de produtos. Vou deixar para vocês aqui o produtinhos da Tami. E aí, eu vou divulgar para vocês. Na verdade, tem um produtinho que chegou, acho que foi em outubro, mas eu esqueci de mostrar para vocês no vídeo anterior de recebidos, né? Então, está aqui, é o Far Away Rebel e Diva da Avon. Ele é muito gostosinho. Eu estou numa fase, assim, que eu estou investindo mais em perfumes, escolhendo mais perfumes, né? Eu não escolhia tanto, preferia mais produtos de pele, mas hoje eu já estou indo um pouquinho mais para o lado do perfume também. Vocês já devem ter percebido, né? E aí, então, esse daqui é o Far Away. Eu recebi já faz uns três meses, dois, três meses, de uma outra consultora que eu tinha. Agora, eu estou com a Lari, que é a minha consultora tanto do Boticário quanto da Avon. Vou deixar o Insta delas aqui. Tudo que vocês precisarem de o Boticário ou da Avon, vocês podem falar com a Lari. Ela sempre vai atender vocês, vai conseguir descontos também, então vale muito a pena. Primeiro de tudo, começando com o Boticário. Eu estou aqui com o ácido hialurônico e também com a vitamina C da linha da Boticário, que é a nova linha do Boticário. Eles têm tecnologia suíça. Esse daqui promove preenchimento e firmeza, que é o ácido hialurônico, ó. Ele é mais grossinho, assim, né? Ele é branquinho. E também tem a vitamina C. Já a vitamina C, ela é bem liquidazinha, ó. É como se fosse quase uma aguinha, sabe? Muito fácil de passar no rosto, maravilhosa também. E ela tem antioxidante e luminosidade. Então, são os dois lançamentos do Boticário pra linha do Boticário. Outro produtinho que eu também escolhi com a Lari foi essa bruma aqui. Eu tô doida pra ter a coleção do Boticário de brumas hidratantes. Essa daqui é um desodorante corporal. Ela é meio leitosa, tá vendo? Da linha Love Lily. Tem o perfume da Love Lily. Tem o hidratante. Tem vários produtos da linha Lily. E esse daqui é muito gostoso, gente. Muito gostoso. E já fazia muito tempo que eu tava de olho nessa embalagem. Porque ela é coisa mais fofa. Toda rose gold, assim, rosinha aqui. E até o perfume, por ser leitoso, ele fica mais bonito, né? E ela é uma bruma hidratante. Por isso que ela é leitosa, tá? Então, esses três foram os produtinhos do Boticário de dezembro. Agora, os produtinhos da Avon de dezembro. Essas gotas iluminadoras aqui para rosto e corpo. Elas são gotas, assim, ó, gente. Iluminadoras. E você pode passar no rosto, no corpo, sabe? Fica muito, muito, muito bonito. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo para o canal testando esses produtos novos aqui. Também tem o da Avon. Esse controle de brilho e oleosidade. Que é um primer da linha Magics. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó, para vocês. Ele é branquinho, assim. Eu adoro o primer. Eu uso embaixo de todas as maquiagens, ó. Fica super leve também aqui. Nossa, o cheiro é uma delícia, gente. Muito gostoso. O primer é super baratinho as coisas da Avon, gente. Se vocês precisarem, entra em contato com a Lari. Esse daqui é lançamento. É um batom e blush cushion. Ele é, gente, de almofadinha. Olha que incrível. Ele é uma almofadinha. Desculpa, eu olho ali para a tela para ver se está focando para vocês. Ele é uma almofadinha que aí você aperta e sai o batom e você espalha. E ele serve também como blush. Incrível. E para finalizar os produtinhos da Avon, eu escolhi também esse clareador para olheiras. Ele é um duo de tratamento cosméticos para os olhos. Ele tem duas partes, tá vendo aqui? Uma parte que é verde e outra parte que é branquinha. Tampar, né? Bem bonitinho. E é para clarear as olheiras, tá, gente? Eu entendo que não existe um produto que vá fazer milagre. Eu vou dormir com olheira, no outro dia minha pele vai estar simplesmente clarinha, uniforme e abençoada. Não. Não é assim que funciona. A gente sempre gosta de passar um mimo, assim, no rosto, né? Para se cuidar, para com o tempo ir clareando. Não é um produto que a gente passa num dia e já vai ver resultado, porque isso não existe, tá bom? Para olheira não existe. Então, é um mimo, assim, um produto que a gente usa no decorrer dos dias e vai ver o resultado a longo prazo. Esses são os produtinhos da Avon, que a Lari me mandou, maravilhosa. Inclusive, hoje, que é janeiro, né? Tô gravando esse vídeo em janeiro, dos recebidos de dezembro. Mas hoje já chegaram novos produtos da Avon e do Boticário também. Então, mês que vem já teremos mais recebidos por aqui. Agora, vamos para os recebidos da Eudora. Os últimos recebidos do vídeo. Eu sou parceira da Vera. Eu vou deixar o Insta dela aqui também. Ela é uma maravilhosa. E eu vou deixar aqui, gente, os produtinhos que eu escolhi com ela. Essa paleta maravilhosa da Nina Secrets, que é super lançamento, né? Ela lançou faz pouco tempo. Então, essa paleta é linda, maravilhosa. Também tenho, gente, a esponjinha dela, que eu amo. Ela é tão boa quanto da Mari Saad. E, ó, muito macia, muito gostosa de passar base, de passar produto no rosto. E tenho dois produtinhos também da Eudora, que eu tava super curiosa pra testar. Um é esse daqui, que é o Dermad 8 Pro. Ele é pra firmeza imediata e ação antigravidade. Ele é um serum lifting imediato pra área dos olhos, tá, gente? Eu gosto muito de cuidar da área dos olhos aqui, porque acaba sendo onde aparecem as primeiras rugas, as primeiras linhas de expressões. Então, a gente precisa cuidar dos olhos. E aí, tem esse produto também. Ele é um Total Regenerate. Ele é uma antidade cinco vezes mais potente. Ele é um serum concentrado pra dia e pra noite também. Da Eudora, gente. Então, esse produto aqui, também, muito facinho de espalhar, né? Tô passando produto em cima de produto aqui, mas só pra mostrar pra vocês que ele é muito fácil de espalhar, muito gostoso de usar, assim como esse de olhos também. Gente, esses são os recebidos. Eu só tenho a agradecer vocês por todo o carinho que me dão, por me acompanharem lá no Insta, por estarem sempre de olho no meu trabalho. É graças a vocês que eu posso trabalhar com isso. É graças a vocês que eu tenho parceiros incríveis, que acreditam no meu trabalho, que me mandam produtos pra conhecer, pra eu testar, pra eu divulgar pra vocês. Então, obrigado a quem me assiste. Obrigada ao pessoal que me enviou esses mimos, que me enviou produtos. E se você tiver uma loja, uma marca, ou se você quiser enviar somente uma cartinha, me pede aqui no e-mail. Eu vou deixar um e-mail de contato pra vocês. E aí, na caixinha de informação, vocês podem entrar em contato, falar que vocês têm uma marca, eu divulgo a marca de vocês, eu divulgo produtos de vocês. Não só produto de beleza, como é o que mais tem aqui, mas eu divulgo roupa, calçado, acessórios. O meu YouTube, ele é um canal de lifestyle, então eu divulgo diversas áreas, assim, né? Diversos tipos de produtos, tá bom? É só entrar em contato comigo, que a gente combina, eu te passo o endereço, vocês mandam produtos pra eu divulgar aqui, tá bom, gente? E é isso! Um super beijo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho e me segue no Insta também. Tchau!